Lotado de gente Igual o Wasteland do Fallout 3, cara Mano, cê dá um passo Cê encontra Pearl Ghoul, cê dá outro que cê encontra Raider, cê dá outro passo cê encontra Formigo, cê dá outro passo cê encontra outra coisa Cê dá outro passo... Cê encontra o outro, véi Tá foda Mas olha só, a partir do momento Em que você zero o jogo, digamos assim Que torna mais fácil, tu não encontra Era mais inimigo, pelo menos Assim era no Skyrim, cara Eu ficava bolado com essa merda Quando eu pegava Um level alto não tinha mais desafio Não, mas no O negócio do, pelo menos do Fallout 3 Era o jogatino online que teve, mas Suspenderam os servidores Na verdade a maioria dos jogos Do PS3 já suspenderam o servidor É claro né cara, se tornou Vamos dizer assim, obsoleto Olha, no mais console tu precisa Do Dos servidores lá da empresa pra jogar O PC normalmente tu consegue fazer por fora Cara, quer ver um negócio Dessa questão de ser obsoleto Eu jogo Final Fantasy XI Que é online no Play 2 Até hoje, tem servidor dele que tá Olha lá no oficial Pô, eu gosto de você Mas eu jogo Tem a pô Pra caralho Inclusive Tô com um level alto pra porra lá Deixa eu ver aqui O nome da missão Agora essa merda é muito bom A Crash aqui ó Olha aí que coisa boa É muito bom E aí É muito bom Ok bem